Às vezes você não precisa fazer um jogo brilhante o tempo inteiro, você precisa ter momentos de brilhantismo quando o jogo precisa ser decidido. Ele foi muito bem na cobrança de pênalti, Juninho, e o jogo estava 2x0 com a Croácia se mandando para o ataque, ele vai lá e arruma isso aí. Essa jogada, a gente até falou, ele estava na frente, percebeu que talvez não chegasse na velocidade, preferiu brecar, balança o corpo para um lado, para o outro, depois a bola para trás, aí o Álvares que entrou bem, e eu acho que ele entendeu o Messi porque ele marca muito, ele é um atacante que volta para marcar, ele sabe que o Messi não vai fazer esse tipo de trabalho e a Argentina precisa do Messi com a condição física perfeita, então claro que ele não vai se desgastar sem a bola, e ele entendeu isso, acho que o Lautaro.